BBB 23, estamos aqui quem gostou, diz Fred sobre repescagem. Chateados com a recepção dos participantes à volta deles ao game, Larissa e Fred conversaram hoje, 0-1-1, no BBB 23, Globo. Fred disse que Larissa não deveria se sentir culpada por estar de volta e que ele entende como os demais se sentem. Embora tenham sido escolhidos pelo público. Fred, quem gostou, gostou, quem não gostou, morde a cara. Então, Domitila, que também estava na cozinha, comentou o que pensa. Domitila, vocês tinham que estar na festa do top 10, isso é propósito de Deus. Virgula em Mactube, já está escrito. A gente só tá vivendo o que tava escrito. Aspas. Larissa, minha vida é feita de milagres desde que eu nasci. Quando eu tava na barriga da minha mãe eu senti que minha vida um dia ia fazer isso aqui. Aspas. Domitila diz que vem sonhando com coisas positivas sobre o pós BBB desde que Larissa e Micácio voltaram e que sabia que Fred voltaria, pois estava sentindo. São Paulo.